Música Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira vem aproveitar o final de semana de Dia das Mães na Planet Dance, com super mega hits e DJs residentes. Tudo com uma grande estrutura da equipe Mega Som. Não perca! No Parador Pub, a equipe de vôlei master de TAPES promove um grande show com Preta e Letícia, com o intuito de arrecadar fundos para levar o nome de TAPES aos torneios masters do Rio Grande do Sul. Ingressos somente R$10,00. Garanta já o seu! No Eisen Pub, vai ter o melhor do samba pagode com o grupo É de Casa. Venha e aproveite sua noite no Eisen Pub. No sábado, no Sindicato, o bailão será por conta da banda Paraíso Musical, com uma super promoção do Dia das Mães. Mulher não paga ingresso. É neste sábado no baile mais popular da região. No Parador Pub, será realizado um grande show com o grupo Sócred Dance, pela primeira vez em TAPES. O show começa às 23h. Junta sua família e amigos e venha para o Parador Pub. No feriado do Dia das Mães, venha para a Planet Dance com os melhores DJs da região, com o grande evento Mega Hits. E no Eisen Pub tem um grande show de Natalemos, no projeto Dia das Mães. Não perca este grande show. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. O anúncio é gratuito. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.